Fala ai pessoal tudo beleza? Aqui quem fala mais como é que chama o Gastrogames Estamos aqui com mais uma continuação de Uncharted e no capítulo 7 aqui De mal ou pior É difícil, não é fácil fazer Estou começando a jogar com uma transformação tremenda Caramba, quase um reto Eles estão vindo pela lateral Já era, já era A gente começa com tudo agora A gente começa com tudo O que é que chama? E o chai em perto do outro. Morreu. Bateu também. O outro bateu na porta, trouxa. Morreu. Ah, não, 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 não! Merda! Eu disse, cuidado, um palhaço! Tudo bem aí atrás? É só dirigir! Cuidado! Estão atrás a gente! Estão atrás a gente! A gente não pode chamar! O que é isso? O break O prendido Não devem ir tomando nada Foda rolando Caramba. Vamos dar o fora daqui. Indo pra algum lugar? Ei, Eddie. Achou mesmo que ia conseguir escapar? De morra? Não, não. Eu só tava mostrando esse lindo lugar pra essa moça. Cala a boca! Tá trabalhando pra eles também, né? Quê? Vocês acharam que podiam me enganar e ficar com tudo pra vocês, hein? Merda! Esse cara é maluco. Eddie, calma aí, amigo. Bem, sua sorte acabou agora. E a estrada também. Agora, me dá esse mapa. Pera aí. Tá bom, você me pegou. Muito justo. Ei, parado aí. Relaxa, Eddie. Só tô pegando o mapa como você pediu. Eu disse pra esperar. Eu tô. Tá, pode me dar. Ah, bom, mas você mandou ficar parado. Acho que você vai ter que vir pegar. Ah, dai... Que am... Uhhhhhhhhh!!! Uhhhhhhh! Vai, vai. A cidade índata. Ah, pelo amor de Deus! Ui, esses caras não desistem! Galera... Eu vou pular a água. Eu vou pular a água. Puta quilometria. Renata. Tá bom. Como é que eu sempre vou explodir? Tira o manco, tirando ele mesmo Vai Helena, ajuda ai Helena Morreu Morreu Acabou Vou tocar a arminha, não estou com nenhum outro tipo de arma Tem uma granada aqui Bom Legal Bem o que eu precisava Nem o que eu queria na verdade Não a moza eu não vou querer Também não Por mais que ela seja Excelente Agora um tiro já mata Vou ficar com a minha pistolinha aqui mesmo Vamos 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 Isso foi um grande erro. Foi mesmo. Sabe, eu devia ter virado antes da ponte. Foi muito engraçado. Ah, vem cá um minuto. Quero te mostrar uma coisa. Essa coisa ainda funciona? Aham. Olha só isso. Ok, tá vendo aquele prédio no porto? É onde todos os barcos que vêm pra colônia deixam suas cargas. Então, se o tesouro de Eldorado veio pra essa ilha, ele só pode ter chegado por ali. Pera um minuto, o que é aquilo? O que? Volta ali. É? Peraí, para. Aham. Vem ali. É assim que vamos sair daqui, vem. Como vamos sair daqui? Você tá desistindo? Talvez você não tenha notado, mas estamos em menor número. Tá tudo bem por enquanto. Ah, por favor. Helena, eu não preciso ficar com a sua morte na minha consciência. Vamos logo. Ah, por favor. Pode desistir se quiser, mas não me use como desculpa. Certo. É por mim, tá bem? Eu tô desistindo. Você veio ou não? Então é isso. Você vai simplesmente esquecer o tesouro e esquecer do Drake? Mas que droga. Não vale a pena morrer por isso. Ok. Ok. Escuta, de qualquer maneira, a gente tem que voltar pro porto. Não se preocupa com isso. Podemos brigar mais depois. Vai ser ótimo. Espera aí. Dessa vez, eu o dirijo. Tá bem. Deixa eu ver se não tem nem o tesouro pra cá. Que aparente é que não. Tá bem, não. Eu não entendo como uma colônia inteira desaparece da história. Parece que temos companhia. Atira no torneio. Tira já, caralho. Tira já, caralho. Que não tem a ver. Não, é ruim dirigir isso aqui. Não fácil não. O que aconteceu com esse lugar? A cidade inteira tá toda inundada. Tá toda inundada, nunca percebeu, Dayton. Mas quem mudou? O que aconteceu? Não que ela foi inundada, Dayton. Não que ela foi inundada. Você vai ter que dar a cobertura. Eu achei só se a fonte era bonita, tá vendo? Essa cidade? Vai ser bonita essa fonte aqui. Vai funcionar, gente. A gente não tá animada. Morreu 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 Caramba Era louco Chegamos logo com uma... ...gabu É aquilo pra passar Morreu Morreu Eu também Doido Morreu Morreu Está bem ali É, precisamos achar um jeito de entrar Sabe, eu já li uma história sobre o tesouro inca amaldiçoado Você não acha que... Não me diz que você acredita nesse negócio Só estou dizendo Algo de ruim aconteceu aqui Uma colônia inteira não desaparece assim do nada Pois é Bom, tem uma explicação Então? Vamos lá Valeu Parece que aquele cabo nos levaria até lá Vamos dar uma olhada Vou ficar aqui de olho na máquina Vê se você acha um jeito de nos levar até a torre Bom Você deve estar de brincadeira Não vai ser fácil Não vai ser fácil Ele morreu Ele morreu Aqui também Não vai ser fácil Não encontrei nenhum tesouro Nem nada do tipo Tá foda Ele é fácil eu sei que tem um aqui morreu morre morre morreu 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 deu para ter uma luta Não tem tesouro que eu não vi nada de tesouro. Nossa, também eu não quero. Oeste também é boa, mas eu não quero. Vem a micro. Ele está aqui! Ele está na cabeça. Morreu. Caramba! De novo! Não estou lá. Era para lá mesmo. Eu não quis pegar. Aqui embaixo. Você está bem? Eu acho que o jogo é bem identificado. Caiu já. Tem uma ação bem legal que se joga agora. Morreu. Aqui. Morreu. 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 Ah, deixa a parte Foi, foi Já era O portão já era Também era necessário Talvez não 2 mil de tempo Daquilo é de tanto funcionário Uma civilização grande mesmo Você precisa ir até a torre A gente se encontra na alfândega Caramba Caramba Se eu sair daqui tem Que perigo Não 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 Mostra! Opa! Estão ligeiros aqueles aí! Morreu! Morreu também! Nossa! Você já ganhou isso que você tem? Deixa eu falar! Vamos! Deixa eu tirar a cabeça! Micro não! Isso aqui eu quero! Eu estou cheio de granada já? Puta que merda! Micro não! Pegar... Pegar também que é bom! Para cá! Press também não! Onde é que é que tem que ir agora? Acho que foi a vida! E aí? Tudo bem! Legal! Puta que merda! Morre também Tu morreu, vai querer morrer também? Morreu Puta, que merda Caiu Caiu já Caiu já Ai não Cadê o outro? 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Bobão Pegar o S logo Vem Ficou 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 Oh Eu vou Essa grandona aqui eu nem vou pegar ela. Eita... Fui. Fui. Sobrieto. O que é isso? Caramba, pensei que não consegui. Joga ali pra cá, ó. Caramba. Caramba, tem outro aqui. Ali tá ele. Mas você morreu tentando aí. Caramba, isso aqui só pra tirar um pouco. Vou deixar só um momento. Me afasta! Tá bom. Vamos até o porto. Tomara que o barco ainda esteja lá. Capítulo 10. Alfândega. Eu vou ficar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. E eu fui.